Tão bom! Mais uma encomenda recebida e eu vou-te mostrar tudo. E hoje o tema é muito simples. Se queres poupar na farmácia, então vê este vídeo até o fim. É no poupar que está o ganho e hoje eu tenho uma oportunidade exclusiva para vocês. É verdade. E hoje eu já faço esta poupança já há algum tempo. Eu também aqui há algo exclusivo para vocês porque realmente fiz uma parceria que pode ser vantajosa para vocês todos. E eu tenho aqui algumas encomendas que já recebi. Já recebi outras também. Já mostrei lá no meu grupo de Facebook. Mas queria aqui já logo provar, logo à primeira mão, uma prova que comprando a loja física e online fazes uma boa poupança. Vou dar um pequeno exemplo. Bivo as gotas. Está a ver aqui? Isto foi o que eu tive de comprar para a minha filha. Isto tem um custo de R$19,25, certo? E o que eu fiz? Se eu fui logo comprar lá no site da loja da farmácia, em que com o meu cupom 1.001 blocos, eu poupava e ficava por R$17,32. De facto, é bastante dinheiro. R$19,25 para R$17,32. Bem, se tu fores juntar vários artigos, estás a ver a poupança. Portanto, tenho aqui logo uma prova que de facto tu podes poupar dinheiro na farmácia. E aqui tem outros exemplos que eu vou-te mostrar. Não vou estar a comprar um ou outro, vou só mostrar o que eu mandei. Já agora fica aqui algumas dicas. Mas antes que me alongo, já agora queria-te perguntar. Estás subscrito no canal? É que eu já estou acima dos 67 musicadores. Acabei de chegar a este número. Fantástico. E se tiveres o sininho, tens sempre todas as minhas novidades do meu canal. E se puderes dar aquele gosto, claro está. Já ajudas para que eu possa continuar a fazer o meu trabalho, ensinar-vos dicas para poupar, oportunidades de gadgets, reviews que eu faço, que é sempre o intuito, o melhor negócio possível e de facto explicar-vos o porquê de ser tão bom ou não. Está bem? Então vá. Primeiro, o que é que eu andei aqui a receber? Simples. Eu encomendei aqui algumas coisas. Até recebi umas amostras que já vou-vos mostrar. Mas aqui esta é uma máquina que tu, pôs, é a pilhas e eu usava aqueles manuais para sossegar o muco da minha filha, mas aquilo não me sentia muito seguro. Sinceramente, quando estás a sossegar, mesmo que tenha o filtro, aquilo, acho que passa devagar alguma coisa para lá e vai passar certeza para mim. Então, me dei de ideias. Comprei isto, agora é manual, aspire, toca andar, muito mais clean, muito mais simples. Depois também quando o recebes aqui na caixa, vejo aqui loja da farmácia, que é a empresa do qual eu encomendo, tem sempre, é a loja número 1 online de farmácia e, claro está, eu tinha que fazer aqui esta parceria para vocês pudessem ter um excelente negócio. Uma coisa muito importante, 35€ igual ou acima, os portos ficam grátis. Portanto, é importante que vocês façam assim umas encomendas, como eu faço assim, um bocadinho mais volumosas, que quanto mais estás a investir, de facto estás a poupar mais. Ao momento o meu cupão, 1 milhão de blocos, dá 5% de desconto, além do valor promocional. Portanto, de facto, é algo que vocês podem ter vantagem nisso. Depois temos aqui os óculos da Chico, que eu comprei para a minha filha, claro está, ela precisa. Temos mais o quê? Temos aqui umas compressas. As compressasitas. E temos aqui também umas fraldasitas. Este canepai é assim, meus amigos. Fraldas para levar para a praia ou para a piscina, porque elas são à prova d'água, portanto, vão dar um ajeitaço. Ok? Portanto, amostras, recebi uma ata delas, isto é o que a malta gosta também, pá, recebi uma ata de amostras, e se vocês gostam de amostras, eles normalmente mandam, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, pronto, já está aqui a se focar, e temos aqui a focar também, pronto, perfeito. Temos aqui umas amostrazinhas perreiras. Para falarem em amostras, eu tenho o maior grupo Facebook de amostras grátis em Portugal, 68 mil pessoas, que vocês cadiram, está logo na descrição, vocês procurem, em que vocês podem aderir. Tem amostras grátis, tem passatempos, tem promoções, tem tudo um pouco. E depois, outra secção de cupons de desconto, em que vocês têm Paraprozias, Amazon, Geekbang, Banggood, bem, facto, ali é que se parece, portanto, vocês podem aderir também a este outro grupo que eu tenho, 38 mil pessoas, possivelmente já deve estar a chegar a esse valor, 37 mil, faltavam acho que 5 pessoas enquanto eu estava aqui a fazer este vídeo, portanto, é convido-vos para que vocês adiram, podem poupar, é esse o meu intuito. É verdade que eu faço reviews no meu canal, unboxing, etc, mas antes disso, eu já era fã da amostras grátis, por isso o grupo também é maior, da amostras grátis, e depois também passei para este campo, mas agora faz sentido também ensinar-vos dicas para ganhar dinheiro online, poupar, é algo que faz parte do meu dia-a-dia. E se vocês virem na descrição, eu vou deixar lá também mais dicas para vocês ganharem dinheiro online e também pouparem, portanto, fica logo ali um registinho que vocês podem ter interesse, e depois tu dizes, Pedro, ok, mas como é que eu faço? É muito simples, tu queres um produto qualquer, queres comprar isto, certo? Vais ao site, pôs o nome, e depois, ao te registares, vai para cima um campo na parte da compra, que vai dizer assim, corta um desconto, e tu pões lá, mil e um blogs, simples, e estás a usar isto diretamente, a poupar, de facto, em produtos diariamente, e, perdão, podes ter uma hipótese de mais rentabilidade, portanto, ao poupar, ao longo, médio, prazo, basta sempre mais dinheiro para comprar mais coisas, é sempre o intuito que eu tenho, e fica também aqui mais uma dica, no site vejam sempre as promoções que estão em vigor, os produtos mais procurados, porque normalmente ali tem sempre promoções mais interessantes de coisas que talvez vocês estavam à espera de comprar, e lá pode estar uma promoção fantástica. Portanto, o meu vídeo está feito, espero que tenham poupança diária todos os dias, que seja interessante, vocês tenham sempre esse foco, porque é um intuito que vocês façam sempre o melhor negócio, está bem? Vá, meus amigos, sejam felizes, e um grande abraço. O vídeo já terminou, e queria-te convidar para tu veres o próximo vídeo, uns 12 erros que não deves cometer no AliExpress, é quase um tutorial, passo a passo, que não deves perder, e se caso tenhas gostado deste vídeo, dá aquele gosto, e subscreve o canal, é só clicar aqui em baixo nesta bolinha, está bem? Então vá, um grande abraço, e fica bem.